Fala galera, beleza? Bom dia. Deixa eu pôr o zóio aqui. Bom dia. Vai dar reflexo ali da... Vou tirar por enquanto. Bom dia. Falei que eu ia ajeitar o suporte, né? E olha aqui como é que ele é feito. Vou explicar certinho pra vocês. O suporte, ele precisa ser... Nesses suportes normais, de celular. Entendeu? O que que eu fiz? Eu tirei todos os encaixes da parte de trás e ficou só essa parte lisa aqui, ó. Ficou só essa parte lisa. Aí eu coloquei tritas dupla face. Essa dupla face aqui, ela já tá... Praticamente tá acabando a cola dela. Então eu vou passar só uma fita aqui e só uma aqui porque ele já tá pronto. A parte de baixo, dependendo do para-brisa do caminhão, dependendo de qual caminhão que você for colocar, A parte de baixo, ela tem que ser desse jeito aqui, ó. Essa aqui é a parte de baixo. Ela vai deste jeito, né? No para-brisa, assim. Digamos que a minha mão que fosse o para-brisa, ela vai desse jeito. O para-brisa normalmente ele é meio inclinado, assim. Então a parte de cima tem que ter menos fita do que a parte de baixo. Aí você calcula ali mais ou menos quanto que você vai colocar de fita. Eu vou colar um pedaço aqui. Ó, eu comprei a fita dupla face. Aí eu vou colocar... Vou colocar uma fita só porque o meu já tá pronto, né? Quando você for fazer a primeira vez, você vai ter que colocar ali várias fitas até ficar no nível, digamos assim, né? Tem que ficar no prumo, né? Vamos usar essa linguagem. Então tá assim. Tem uma parte maior, que é a parte de baixo. Uma parte com mais fitas, ó. Uma parte com bastante fita, que é a parte que vai ficar pro lado de baixo, colado no para-brisa. E a parte que tem menos fita, que vai ficar na parte de cima. Vou colocar aqui. Isso aqui é só pra ilustrar pra vocês, tá bom? Ó, eu coloco... Como o meu já tá praticamente pronto, eu coloco só uma. Vou colocar só uma. Eu uso um estilete. Cuidado, né? Galera, tomar cuidado pra não se cortar. Coloco uma fita na parte de cima e vou colocar mais uma na parte de baixo. Pra pegar a aderência novamente e poder colocar ele certinho ali, que ele tá meio torto. Eu acho que foi tirado, eu acho. Beleza. Ó. Esse aqui eu deixo de reserva. Pra quando eu precisar novamente colar. Vou colocar o óculos aqui, senão eu não consigo tirar... Eu não consigo tirar a... A... A fitinha verde aqui. Essa fitinha verde é um saco pra tirar, às vezes. Com o estilete, ela fica um pouquinho mais fácil. A marca boa de... De fita dupla face é da 3M. Essa aqui não é 3M, mas também ela é boa. O nome dessa aqui é... Fita forte. Tem que ter um pouquinho de paciência pra tirar ali, né? A fitinha verde aqui é a proteção da... Pra não perder a aderência. Aí, tirei. Essa que eu comprei agora, ela é transparente. Aqui tava antigamente, ela era meio... Ela era... Meio não, ela era branca, né? Agora, eu vou colar... No para-brisa ali, onde tava. Eu já mostro pra vocês como que vai ficar. Só vou tentar alinhar bem aqui. Deixa eu virar aqui a câmera. Ó, tá vendo? Vai ficar desse jeito aí, ó. Eu deixei... Ela nivelada agora. Não vou precisar ficar mexendo, né? Toda hora eu tava gravando e... O celular começava a ficar meio torto ali, a imagem. Aí eu... Tinha que mexer no aparelho ali. Beleza? Deixa eu pôr ali pra vocês sentirem. Aí, ó. Show de bola. Então, daí ela vai ficar nessa posição. Eu já vou mudar a câmera pra vocês verem. Fica desse jeito. Fica numa distância boa do para-brisa. Fica niveladinha. Fica firme, né? Não vai ficar tremendo a imagem. É bom que esse... Que esse... Suporte aqui, ele tem várias regulagens. Você procura um que tenha várias regulagens. Pra você... Poder jogar tanto o celular mais pra direita ou mais pra esquerda. Beleza? Nós estamos aqui ainda em Maceió. Eu já carreguei. Eu já carreguei as duas carretas. Vamos voltar pra cá? Eu já carreguei as duas carretas. E agora eu só tô esperando as notas ali. Só que eu tô desengatado ainda. Tô com uma carreta aqui. A outra tá lá no outro pátio. Eu já tô engatado na parte da frente, né? A hora que eu sair daqui, é só ir lá e engatar na outra carreta. E... Da linha na pipa. Eu vou pro Rio de Janeiro. Já carreguei tudo certinho. Vou pro Rio de Janeiro aí. Tá bom? A hora que eu estiver saindo, a gente emenda esse vídeo no outro aí. Pra fazer um vídeo um pouquinho maior aí. Beleza? Só pra mostrar pra vocês aí. Como que é o esquema do suporte. Valeu? Tudo de bom. O Eterno abençoe. E a gente se fala depois. Fala aí, galera. Beleza? Boa tarde pra vocês. São 13 horas e 3 minutos. Hoje é dia 4 de maio de 2022. 33 graus a temperatura. Tamo quase chegando aqui em Maribondo. Município aqui no estado de Alagoas. Vocês viram na... Na parte anterior do vídeo aí, né? Eu mostrei ali pra vocês como que eu... Como que eu fiz o meu suporte ali, né? De repente, se servir pra alguém aí... Né? Pode... Pode... Pode ficar à vontade pra... Não é patenteado, né? Pode ficar à vontade pra fazer da mesma forma aí. Fica bom. Fica bem firme o aparelho, né? Vocês podem ver aí. Não trepida nada. Tá mais alinhado. O outro ele ficava meio que se mexendo assim. Porque ele tava soltando a cola, né? Da fita... Da fita adesiva. E agora não. Agora ficou chique. Eu saí dali de... De Maceió. Eram umas... Dez e meia da manhã, mais ou menos. Aí eu fui lá pro posto do reforço. Pra... Pra tomar banho, comer alguma coisa e abastecer. Só que eu não abasteci, porque ainda não tinha caído... O saldo no cartão de abastecimento, né? A gente tem um cartão exclusivo só pra abastecer. E pra pagar a descarga. Aí, como não tinha caído ainda. Ela falou que ia cair só depois da 1h da tarde. E eu falei... Bom... Depois da 1h da tarde pode descer qualquer horário, né? Então... Vou rodando um pouquinho aí. Vou rodando um pouquinho... Pra ganhar um pouquinho de tempo, né? E daí, a hora que eles mandarem, eu abasteço daí. Ainda tem quase um quarto de combustível ainda ali. Não, tem mais de um quarto, aliás. De combustível. Não dá pra rodar bastante aí. Tamo carregado pro Rio de Janeiro. Não vai dar tempo, né? De descarregar lá sexta-feira. Hoje é quarta. Então tem quarta. É impossível, né? Descarregar na sexta. No sábado não descarrega. Então vai ficar pra segunda-feira aí. Então... É... Vamos dando linha na pipa ali. E segunda-feira de manhã a gente tem que... Tem que tá lá no Rio de Janeiro lá. Tá relativamente tranquilo aí. Fazenda Flor da Penha a dois quilômetros. Aqui é aquela região muito linda, né? Que a minha esposa gosta bastante. Tem gente perguntando dela ainda, né, galera? Ela não tá viajando por esses dias aí. Ela não tá viajando por esses dias aí. Ela tinha ficado doente. Já melhorou bastante. Já tá... Vamos dizer assim... 95% recuperada. Tá muito bem. Ela tá terminando o tratamento do que ela tava fazendo, né? Com remédios ali. Com medicação. E tá super bem assim, graças ao criador. Então, fiquem tranquilos. Ela tá... Tá bem mesmo. Então... Por isso que ela não veio nessas viagens aí. Tô... Tô esperando só pra vê-la o que ela vai resolver, né? Ela tava falando de talvez fazer um curso. Né? Tava falando de talvez fazer um curso. Mas... Eu vou deixar pra ela explicar pra vocês. Tá bom? Mas fique tranquilo que ela tá bem. Obrigado pelas orações e pelas... Né? Pelo desejo de melhoras que todos vocês... Mandaram aí, né? Nos comentários. Muito obrigado. O Eterno abençoe vocês aí. Já já a gente chega ali em Maribondo. Vou gravar esse vídeo aqui pra... Pra já tentar postar, né? Enquanto estiver passando ali por Arapiraca, ali, aquela região. Tentar postar ele e depois gravar mais um pra postar à noite. Vou fazer pelo menos dois vídeos, né? Diários aí. O Cajueiro aí... Cajueiro aí... Aí pra dentro, aí à direita, entra o município de Cajueiro. E Alagoas também. A gente tá na BR-316. Tamo na BR-316, né? Tem que fazer o desvio, né? A BR-101 tá interditada lá em São Miguel, dos Campos. Então, temos que fazer o desvio por aqui. E a gente sai na BR-101 de novo lá em São Sebastião, lá. A gente passou o município de Atalaia, ali. Passamos o município de Atalaia, daí... Vamos chegar aqui em Maribondo daqui a pouco. Depois passa o Tanque da Arca, Taquarana. Arapiraca, São Sebastião. E já tamo na BR-101. Minha esposa que gosta dessa região aqui. É muito bonito mesmo. O relevo aqui. Colinas, montanhas. Bastante área... De pastagem, né? Aqui ficam os campos bem bonitos, né? Bastante área verde aí. Apesar de não ter muitas árvores nesse trecho aqui. Mas não deixa de ser uma área verde. Campo, né? Coisa do campo mesmo. Eu carreguei uma carreta ontem. A outra ficou na doca. Pela metade. Aí tive que esperar pra hoje de manhã, né? Aí quando deu ali umas 10 e pouquinho, eles me liberaram. E vamo que vamo aí. E vamo que vamo aí. Rio Largo. Satuba, né? Que a gente passou lá. Pilar. Atalaia. Pessoal lá de Messias também. Ali pertinho do Rio Largo ali. Atalaia. Maribondo. A gente vai passar daqui a pouco. Tanque da Arca. Taquarana. Anadia. Anadia ou Anadiá. Acho que é Anadia mesmo. Eu sempre me confundo, né? São Sebastião. Toda essa região que a gente vai passar. Aí pra frente, aí, né? Seguindo pela 316, vai sentido Palmeiras dos Índios. E outros municípios. Um grande abraço. Pro povo de Alagoas. Toda aí. De norte a sul e leste a oeste do estado de Alagoas. Um grande abraço. Ponte sobre o rio Porangaba. Eu só tenho que abastecer antes do estado da Bahia. O estado da Bahia tá muito, muito, muito caro o diesel ali. Então, tem que abastecer antes do estado da Bahia. Ou eu abasteço aqui no estado de Alagoas mesmo, né? Vamos ver que horas que eles vão liberar o saldo do cartão ali. Ou eu abasteço lá no estado de Sergipe. Um grande abraço. Pois é. Tem o nosso amigo aqui, o de Arapirá, com o Arnaldo. Ele sempre fala, ó, passa aqui. Vamos apertar as munhecas, comer um negócio. Mas eu já deixei meu e-mail pra ele. Mas ele não manda o e-mail, né? Com o número de telefone, alguma coisa, né? Pra entrar em contato. Aí não tem como, né? Daí como é que eu vou... Não tem como eu parar ali e esperar ele responder ou alguma coisa, né? Então, aí o meu amigo Arnaldo aí. Deixa o número de telefone lá no comentário. Ou... Então, manda um e-mail ali, né? Pra não ficar... Público, né? O número de telefone. Manda um e-mail ali. Que daí, da próxima vez que a gente estiver passando por aqui, a gente entra em contato aí. Tá bom? Eu, por mim, eu... Aonde tem um... Uma pessoa que... Que quisesse conversar com a gente. Apertar as munhecas. Onde eu pudesse, eu parava. Mas... É... Não é sempre que é possível, né? A maioria das pessoas que a gente fica conhecendo... É porque eles veem, né? Onde a gente tá, né? Vem, mais ou menos, aonde a gente tá. Onde a gente tá parado. Onde a gente tá descarregando. Onde a gente tá pernoitando. E daí, vão lá espontaneamente, assim, né? Muitas vezes é até surpresa, né? Agora, assim... Pra... Pro meio do caminho. Digamos aqui, em Arapiraca, né? Eu tenho que ter o contato da pessoa, né? Eu já passei meu e-mail várias vezes ali pro nosso amigo Arnaldo ali. Mas, talvez, provavelmente, ele esteja ocupado também. Não é sempre que dá pra... Pra ver as respostas, né? Os comentários, né? Em todo caso... Uma hora dessa, dá certo. Mas, se não é muito bonito mesmo, essa região... Agora, eu já sei porque, mais ou menos. Eu já tô tão pensado demais nem por aí. A CIDADE NO BRASIL 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 E as vezes começa a doer Fica 3, 4 meses doendo direto Eu sofro com esse ombro A CIDADE NO BRASIL 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 Fica até inchado Tô tendo seguidor Tô tendo seguido Tô tendo seguido A CIDADE NO BRASIL Maribondo a 5 km e Palmeiras dos Índios a 50 km. Tem outro município ali, quebra-angulo, quebra-angulo, não vi a quilometragem, 70 eu acho. Se seguir direto aqui pela BR-316, vamos passar perto do Paulo Afonso e sair lá na BR-116, só para constar. Maribondo. Meu nome é Bond, Maribondo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, ó, já passamos o município de Maribondo. E aqui a saída à direita aqui, ó, à esquerda, aliás, perdão, a Nadia. Como não tem um acento agudo no ar, então é a Nadia mesmo. Fica a 12 quilômetros aí pra dentro, aí, à esquerda, aí. Já passamos por ali, já gravei ali também. Quem quiser, digita aí, vem de Carona Brasil, a Nadia. A gente passou por dentro do município de a Nadia, ali. Tava com uma carretinha só. Pose, pose. É isso aí, galerinha, valeu. Obrigado aí pela companhia. Confere aí se você tá inscrito no canal. Ontem, acho que eu vi um comentário, ontem foi hoje, não lembro. Vi um comentário ali que o rapaz falou, nossa, eu acompanho teu canal faz bastante tempo. E só hoje, só hoje ou ontem, que ele tinha visto que não tava inscrito ainda. Então, às vezes a pessoa acha que tá inscrito e não tá, né? Vai ali, clica em inscrever-se, ative ali o sininho das notificações, aí, sempre que tiver algum vídeo, é, chega, né, a avisa, né, avisa o vídeo novo aí. E deixe seu like, seu comentário aí, pra ajudar o canal aí, tá bom? Agradeço de coração, o eterno abençoe, e até depois. Vou tentar postar esse vídeo aqui antes de... Vai ser difícil. Aí vamos tentar postar antes de passar a rapiraca ali. Tudo é bom, galera. Valeu.